Eu arrumei a casa, o sofá tava cheiroso Eu arrumei a casa, o sofá tava cheiroso E eu metendo gostoso, metendo gostoso Bem gostoso assim, ó Metendo gostoso, metendo gostoso Bem gostoso, viu? Metendo gostoso, metendo gostoso Metendo gostoso, bem gostoso assim Metendo gostoso, metendo gostoso Metendo gostoso, bem gostoso Eu avisei, você não quis Agora tá arrependida Melhor coisa que eu Foi sentar pro seu amigo Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer O seu amigo fode, 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 fode Fode melhor que você O seu amigo fode, 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 fode Fode, fode melhor que você Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer O seu amigo fode, 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 fode Fode, fode melhor que você O seu amigo fode, 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 fode Fode, fode melhor que você Deu Marco Divulgações O Moral de Ananger Bahia Se liga, bebê Chegou a minha unzinha E se ficar na frente Vente a sua pena Eu arrumei a casa O sofá tava cheiroso Eu arrumei a casa O sofá tava cheiroso Eu arrumei a casa O sofá tava cheiroso E eu metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Bem gostoso Viu? Metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Bem gostoso Assim ó Metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Bem gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Metendo gostoso Bem gostoso Viu? Eu avisei, você não quis, agora tá arrependida A melhor coisa que eu fiz foi sentar pro seu amigo Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Seu amigo fode, 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 fode melhor que você Seu amigo fode, 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 fode melhor que você Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Seu amigo fode, 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 fode melhor que você Seu amigo fode, 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 fode melhor que você Hoje a vida